Este fim de semana tem grandes jogos para tu apostares lá no site da Betano, o link está na descrição e no comentário fixado e se utilizares o código AJúnior vais receber 5€ de forma imediata na tua conta para fazeres a aposta que tu quiseres. A Betano que é um site de 100% confiança para além de estar a patrocinar este vídeo e patrocinar o canal, também patrocina o Benfica. O Porto, o Sporting, que são grandes clubes em Portugal, portanto lá podes apostar à vontade. E eu com 20€ fizeste a aposta para ganhar 1100€, Porto contra o Sporting, vitória para o Porto, empate entre Tottenham e Wolves, vitória do Liverpool contra o Manchester United, vitória do Atlético Madrid contra o Villarreal e vitória do Barcelona contra a Real Sociedade. Como eu disse, 20€ para ganhar 1100€. Atenção também, se for o teu primeiro depósito recebes um bónus de 50%, ou seja, depositas 100€ e ganhas 50€, ficas com 150€ na tua conta, mais os 5€ que recebes de forma imediata utilizando o código AJúnior. Na área do futebol tu podes apostar então no campeonato português, na Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência Europa, na Liga Inglesa, Liga Espanhola, Italiana e muito mais. E se não queres apostar no futebol na área do desporto, também tens basquete, ténis, handball, baseball e muito mais. Se o desporto não te interessa, então vai no Casino, que o Casino também tens uma variedade enorme de roletas e slots, que lá também tens a possibilidade de divertir-se imenso e também ganhar dinheiro, mas atenção, joguem com moderação e também tem que ter mais de 8 anos. O link então está na descrição e no comentário fixado. Boa sorte a todos vocês, aproveitem esta oportunidade e obrigado a Betano por estar a patrocinar mais um vídeo. Mais um vídeo de transferência aqui no canal para vocês. Hoje vamos ter 7 rumores e 3 transferências confirmadas. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram no último vídeo de transferência aqui no canal, o vídeo que saiu ontem. Muito obrigado mesmo. Eu antes de iniciar o vídeo vou mandar abraço a 3 inscritos então como está no seu apoio nesse vídeo. Um grande abraço para João Pinto, um grande abraço para Tiago Cheinho e também um grande abraço para Diogo Júnior. Muito obrigado mesmo pelo vosso apoio, um grande abraço e tamo junto. Ao longo do vídeo eu dou a minha opinião e meto uma probabilidade, 25% quando eu acho que é pouco provável, 50% quando eu acho que há uma certa probabilidade e 75% quando eu acho que é bem provável que aconteça, 100% é quando já foi oficializado e a vossa opinião é muito importante, ou seja, comentem a vossa opinião acerca das transferências. Também não se esqueçam de subscrever o canal e ter várias notificações para serem avisados quando sair vídeo novo e também deixem o vosso like, ok? Se este vídeo tiver muitos likes eu trago mais um vídeo de transferências amanhã. Agora sim, vamos então dar início com as notícias mais atuais do mercado de futebol. Liverpool vai tentar a contratação do jovem inglês Billingham de 19 anos que atua no Dortmund, jogador que joga no meio campo, é assim um médio centro, também pode jogar a médio ofensivo, tem bastante qualidade, é bastante criativo também, muito bom tecnicamente, muito bom no passe, é um jogador realmente de muita qualidade, tem um valor de mercado bastante alto, 80 milhões, segundo o Transfer Market e sem dúvida que seria um grande reforço para os redes. Ainda para mais, Naby Keita poderá sair do clube neste mercado, pode regressar ao Leipzig. O Leipzig que recentemente conseguiu o regresso de Werner, jogador que saiu do Chelsea, poderá também conseguir o regresso de Keita. Ou seja, se Keita sair já neste mercado de transferências, seria sem dúvida o melhor para o Liverpool contratar já este jogador. O clube inglês que tinha como objetivo contratá-lo na próxima temporada, poderá ser obrigado a contratá-lo já. Manchester United fez uma super proposta por João Félix, craque português, 130 milhões de euros e segundo o jornal Haas, a diretoria do Atlético Madrid recusou essa proposta, realçaram que o jogador tem uma cláusula de cerca de 350 milhões de euros e que é um jogador essencial para a equipa, que tem como objetivo este ano vencer o campeonato e também vencer a Liga dos Campeões. João Félix que nos últimos jogos realmente tem mostrado muita qualidade, no último fez um e-trick de assistências, no penúltimo também fez um jogo muito bom, até marcou, o seu nível está a subir cada vez mais e tem sido cada vez mais importante para o plantel de Simeone. O que é que vocês acharam aqui desta proposta do Manchester United para contratar João Félix? Será que isto também poderá dizer que Cristiano Ronaldo realmente vai sair do clube? Manchester City empresta Kaique Brasileiro, que foi contratado ao Fluminense há pouco mais de um ano por cerca de 10 milhões de euros, empresta-o agora ao Passos de Ferreira, que grande reforço para a equipa paciense, jogador que joga a extremo direito e também a extremo esquerda, tem 19 anos, é muito rápido, tem um drible muito bom, uma agilidade também acima da média e é sem dúvida um grande reforço para o Passos de Ferreira nesta temporada. Eu fiquei surpreendido, nunca pensei em ver um jogador do Manchester City reforçar o Passos de Ferreira por empréstimo, haverá essa negociação entre os dois clubes, o campeão inglês e também o Passos de Ferreira, mas a verdade é que houve e vamos então ter este jogador por empréstimo até ao final da temporada, mas sem opção de compra. O West Ham oficializou esta quarta-feira a contratação do internacional alemão Geir, proveniente do Paris Saint-Germain, defesa então central que também pode jogar a defesa direito de 25 anos, é reforço para as próximas 4 temporadas, mais 2 da opção. O clube inglês pagou um total de 12 milhões de euros para a sua aquisição e o jogador diz estar muito animado por ter assinado pelo West Ham e que está ansioso por jogar no melhor campeonato do mundo. Um grande reforço, o West Ham tem se reforçado bastante bem com os jovens jogadores, já foi o Scamac, agora também este. Dois grandes reforços e vamos ver se realmente vai dar certo esta temporada e se o David Moyes vai aproveitar o máximo potencial destes jogadores. Clivert, jogador do Roma, treinado por José Mourinho, está a ser associado ao Benfica e ao Sporting, os dois clubes portugueses, os dois rivais de Lisboa, estão interessados então na contratação deste jogador holandês, e ele que é filho de uma lenda do futebol, o Clivert também. Chegou a Roma em 2018 e até lá apontou 9 golos e fez 68 jogos. Nestas últimas duas temporadas teve emprestado ao Leipzig e também ao Nice, ainda não se conseguiu afirmar na equipa italiana e poderá então sair mais uma vez. Agora de forma definitiva, o seu valor de mercado é cerca de 15 milhões de euros e como eu falei, então o Benfica e o Sporting estão interessados. Ainda não fizeram uma proposta formal ao jogador, só mostraram interesse, só disseram que estão a avaliar. Fala-se clubes da Premier League, clubes do Campeonato Espanhol, interessados neste jogador. É um jogador jovem ainda, tem somente 23 anos, tem qualidade, portanto ainda pode influir bastante. E se fosse ou para o Benfica ou para o Sporting seria excelente. E o Benfica quer reforçar a posição do extremo esquerdo, por isso estão a tentar a contratação do Ricardo Horta. Caso não consigam o Ricardo Horta, eu acho que o Clivert poderia ser sem dúvida uma excelente opção. Muminho, defesa central de 24 anos do Vitória, está a ser apontado ao Galatasaray. E eu contem, falei do Penetra, defesa central do Famalicão, que também estava a ser associado a este clube turco. Agora é vez de mais um jogador do Campeonato Português, não do Famalicão, mas do Vitória. E este jogador que já estava a ser associado ao Valência, também houve interesse do Angers e também do Birdmouth. Aparece agora mais um clube. Portanto, é provável que ele saia neste mercado de transferências do Vitória e que o Vitória consiga amelhar aí uns bons milhões com a venda do jogador. Ele tem um valor de mercado de cerca de 3 milhões, portanto, com certeza, consegue ganhar uma quantia por volta disso. Lopategui recebe reforço oriundo do Bayern de Munique, é então Nianzou, 20 anos, jovem promessa, defesa central também. O jogador foi contratado por cerca de 16 milhões de euros. A equipa do Sevilha, que recentemente contratou também Alex Telles, contratou o Isco e o Marcão, 3 grandes reforços. E agora é mais um Nianzou. O jogador que chegou ao Bayern de Munique no verão de 2020 já foi campeão alemão e, no total, somou 28 partidas oficiais pela equipa principal, tendo apontado um gol e ter feito uma assistente. Vai agora ter um novo desafio na sua carreira, saindo do Bayern de Munique e indo jogar para o Sevilha. Gonzalo Ramos já conta com mais um pretendente da Premier League, então o Southampton junta-se agora ao Newcastle e também ao Overhampton na corrida pelo jogador português do Benfica, que tem marcado vários golos aí recentemente. Marcou contra o Dino Kiev, tinha marcado também um E-Trico. Últimos 5 jogos marcou 5 golos, portanto está em grande forma e é normal que os clubes estejam interessados na sua contratação. Ainda para mais, ele tem somente 21 anos, é muito jovem. Pode jogar tanto a ponta de lança como também a segundo avançado. Tem um enorme potencial e os clubes ingleses têm oferecido propostas a rondar os 30 bilhões de euros. No entanto, o Benfica tem como objetivo pelo menos 40 bilhões, ou seja, os clubes ingleses vão ter que aumentar a parada. O Southampton, que é o recém-interessado na contratação do jogador, vai ter que pagar mais dinheiro, vai ter que pagar mais milhões se realmente quiser tirar Gonzalo Ramos da equipa encarnada. Novo possível destino para Cristiano Ronaldo é então Borussia Dortmund. Até estou equipado aí com o equipamento do Borussia, porque realmente há esta possibilidade do craque português rumar ao clube alemão. O clube que recentemente perdeu o Haller, que foi diagnosticado com um tumor no testículos e não pode jogar aí nos próximos tempos. Contratar um Modeste, no entanto é um avançado já com 34 anos e obviamente não está naquele nível que se pretende para ser titular. E o Cristiano Ronaldo, que tudo bem, que já tem 37 anos, mas poderia agora arrumar um novo campeonato, vencer títulos num campeonato diferente, bater novos recordes e eu acho que seria muito bom. Ainda por cima lá na Budesliga, quem comanda aquilo é o Bayern de Munique, portanto seria bom ele conquistar aí um título com o Dortmund. E acabas de veres com esse controle absurdo do Bayern de Munique no campeonato alemão, que eu acho que também já é um exagero. Vocês o que é que acham? Querem saber a vossa opinião, ok? Em princípio seria a custo zero, ou seja, teria que rescindir contrato com o Manchester United, mas também poderá haver a possibilidade de ser um empréstimo, ok? Empréstimo de uma temporada. Aguardo então aí a vossa opinião acerca deste rumor de Cristiano Ronaldo para o Dortmund. Há um novo clube aí interessado em Slimane e avançado do Sporting, que é muito provável que não continue no plantel de Ruben Amorim. E o clube interessado é então o Nice. Há outro clube que até mesmo já ofereceu uma proposta, o Brest, também do campeonato francês. No entanto, é mais provável que se transfira para o Nice. É um clube de mais qualidade. Ele que já representou dois clubes do campeonato francês, o Mónaco e também o Lyon. Seria desta vez o terceiro clube francês que ele iria representar. Fiquei um pouco triste com esta situação, não é? O Slimane, que os adeptos queriam tanto o seu regresso. Começou bastante bem. No entanto, do nada, houve um problema com o Ruben Amorim e foi posto completamente de lado. Como tem havido esses problemas de Slimane com o Ruben Amorim e ainda por cima este jogador é um dos jogadores com maior salário no plantel, será de facto melhor vendê-lo ou emprestá-lo neste mercado de transferências. Foi então este o vídeo das notícias mais atuais do mercado do futebol e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, deixem o vosso feedback, que é muito importante. subscrevam o canal e também ativem as instalações para serem avisados quando sair vídeo novo e também, muito importante, passem no link da descrição e no comentário fixado e utilizem o código AJúnior para fazerem o vosso registro. Muito obrigado a todos vocês por estarem presentes aqui neste vídeo e vemo-nos então no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho